Então pessoal, é hora de mais uma campanha de Heart of Iron 4 aqui no canal do ACA, mais um prazer ter vocês comigo. Já lembrando você aí, já desce, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e pede por mais episódios aqui pra gente continuar trazendo Heart of Iron e mostrar pra Paradox que aqui tem canal Paradox sim, tá certo? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje, na campanha de hoje, nós vamos começar jogando aqui um novo cenário, escolhendo um novo país. E esse país que eu pensei, sim pessoal, nós vamos jogar de Brasil, porque eu quero testar pra ver se aquela invasão Europa ainda funciona nessa nova DLC. Afinal de contas, muitas coisas mudaram aqui. E você pode estar se perguntando, Waka, mas por que de Brasil? Você já não jogou o suficiente de Brasil? Pessoal, é muito simples, tá? Eu quero simplesmente testar como que o Brasil vai se comportar em relação a invadir a Europa, em relação do que era, tá certo? Já tem campanhas aqui com o Brasil que a gente fez zilhões de coisas, conquistamos a América, conquistamos somente a América do Sul, conquistamos a Europa. E nessa campanha nós queremos tentar fazer a invasão à Europa. Mas fica tranquilo pra você que tá esperando a próxima campanha, tá? A campanha aqui com os países nórdicos vai acontecer sim, fica tranquilo. E pra começar aqui, pessoal, vamos lá. Primeiro, nós temos pouquíssimas fábricas, tá? Eu tava até pensando aqui no que fazer exatamente, mas acho que nós vamos produzir equipamento de infantaria somente nesse início. Afinal de contas, a gente precisa de equipamento, não tem o que fazer. Vamos pesquisar? Vamos lá. Eu quero pesquisar mais pesquisa, com certeza, e vamos pesquisar aqui mais produção, porque nós vamos precisar dessas coisas. Poco nacional, vamos compulicar o effort pra conseguir fascistar o mais rápido possível. Como fábricas, nós vamos lá, vamos seguir aquele modelinho. Uma fábrica civil para duas fábricas militares, tá certo? Então, a cada uma fábrica civil, nós vamos criar duas fábricas militares. Coloca ela aqui, tá ótimo. Outra coisa que nós vamos fazer é fazer mais navios. Quais navios? Eu quero fazer submarinos, tá? Porque alguma coisa aqui tem que acontecer. E esses submarinos eu quero dar deploy direto aqui no Navy. Eu já renomeei a nossa marinha aqui como Navy, nossa frota como Navy, tá? Então, eu quero que esses caras desçam aqui diretamente. Outra coisa que nós vamos fazer é mandar esses caras exercitarem. Por quê? Porque pontos de experiência naval pra nós serão muito importantes. Feito isso, hora de colocar na velocidade 5. Tá faltando algum recurso? Ah, tudo bem. Tá faltando um pouquinho de aço aqui. Eu vou pedir ele dos Estados Unidos, porque eu não quero perder parte da produção aqui. A gente não tá produzindo equipamento de suporte. Eu acho que seria bem ruim. Vamos soltar o jogo, galera. Let's go. Tô organizando o exército aqui. Reparei que nós temos alguns generais já. Esse general aqui tem mais movimento no jungle e esse aqui na floresta, tá? Eu acho que nessa região que nós vamos guerrear, vão ser mais florestas. Então, esse cara aqui é melhor pra nós. Vamos aproveitar e fazer uma linha aqui dessa forma e trazer esses caras pra cá. Outra coisa que eu vou tentar fazer aqui é treinar o máximo possível dessas unidades aqui. Repara que eu tô treinando essas unidades que eu chamei de 10 luit. Elas ainda não são, mas eventualmente serão, tá, pessoal? Eu vou testar algumas configurações aqui também de templates. Terminamos o political effort aqui. Vamos pra collective ethos, que vai ser muito importante pra nós. E já vamos imediatamente aqui contratar o demagogo fascista. Vamos precisar fascistar, né, pessoal? Electronic Mechanical Engineering. Aqui nós podemos pegar agora Mechanical Computing, justamente pra aumentar ainda mais nosso poder de pesquisa. Ethos de coletividade atingindo com sucesso. Vamos pra foco de nacionalismo. Basic Machine Tools agora. Vamos para Indústrias Dispersa, nesse caso. Mais 150 pontos aqui de poder político. E eu vou mudar o meu foco de exportação para Free Trade. Por quê, pessoal? Porque isso aqui vai nos dar mais Construction Speed, mais Research Speed. Vai nos dar um monte de coisa aqui, que são coisas que eu preciso nesse momento. Então, por isso nós vamos mudar aqui pra Free Trade nesse momento. Foco nacionalista, muito bom, né? Eu até poderia descer pra cá pra pegar esse Army Experience e mais população recrutável. Mas como eu não preciso disso imediatamente agora, vamos começar a descer aqui. Industrial é forte em destino aqui ao Extra Research Slot, tá? Vou aproveitar que nós estamos com 114 pontos aqui de comando. E vamos promover esse cara a Marechal, tá? Nós vamos precisar de um Marechal de qualquer forma. Então, vamos aproveitar aqui e colocar um Reinforcement Rate. Eu realmente acho o Reinforcement muito forte e carismático pra ter mais recuperação. E Offensive Doctrine, porque é uma das coisas que eu acho mais forte aqui também. Olha só, pessoal. Eu tenho 100 pontos de poder político agora e estou com 24% aqui de fascismo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar desses 110 pontos aqui e colocar Improved Worker Condition. Pra quê? Pra subir minha estabilidade. Por quê? Nós vamos diminuir nossa estabilidade assim que nós começarmos a fascistar aqui, tá? Então, tem esse pequeno detalhe. Eu vou fazer isso agora. E agora vamos juntar um monte de poder político que nós vamos precisar nesse início aqui. Primeiro, Industrial Effort está pronto. Nós poderíamos descer pra cá pra pegar fábricas militares ou descer por aqui pra pegar fábricas civis. Eu vou descer desse lado aqui em direção ao slot de pesquisa. Indústrias Dispersas acabou de terminar, pessoal. E Mechanical Computing também, maravilhosa. Eu vou pegar esse aqui, Machine Tools, certo? E vamos pegar aqui também Dispersed Industrial, tá? Basicamente, estamos aumentando aqui a nossa capacidade industrial, tá, pessoal? Afinal de contas, a gente está devendo muito equipamento. Constructual Effort. Vamos pro próximo. Improved Machine Tools. Vamos continuar descendo aqui agora com construção, tá? Pra construir mais rápido. Nós já terminamos aqui de construir algumas das nossas fábricas. Estamos com mais uma fábrica civil aqui. Nós vamos precisar desse cara. E eu também CT aqui para artilharia, antiaéreo e equipamento de suporte serem produzidos acima de equipamento básico de infantaria. Eu queria estar com cinco equipamentos, cinco fábricas aqui produzindo equipamento de infantaria nesse momento, mas não deu tempo, galera. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, que nós estamos com 35% já de fascismo, de popularidade no fascismo. E vou abrir o discurso político, tá? Salvo engano, abrindo o discurso político, eu tenho chance de pegar aqueles eventos que dão mais 5% de fascismo aqui. O que seria maravilhoso, tá? Se a gente conseguir, tá bom? Se eu conseguir, é a vida. Construction effort acabou, vamos para mais uma aqui, infraestrutura agora. Daí nós já vamos ter acesso ao próximo slot de pesquisa. Infraestrutura effort aqui, maravilhoso, porque nós vamos para o segundo nível de infraestrutura e aí então o resource slot. Muito, muito, muito bom. Esse construction aqui que dá duas fábricas civis também, que seria maravilhoso, mas eu realmente estou mais preocupado com o resource slot. Indústrias dispersas nível 2, muito bom, porque agora a gente não vai descer aqui para o nível 3. Nós podemos sair daqui um pouquinho e começar a pesquisar coisas do outro lado. E eu sinceramente acho que nós vamos buscar aqui o rádio. Ah, o rádio agora não vai fazer diferença, na verdade. Nós podemos ir com o próximo nível de artilharia. Essa aqui é uma boa ideia, tá? O que vale a pena? Pessoal, estou fazendo a conta aqui. Estamos com 42% de fascismo agora. 58% disso aqui. Se eu dar um descrédito no governo, acho que a gente pode dar um descrédito no governo e daqui a pouco nós vamos conseguir dar o referendo. Na verdade, a gente já consegue dar um referendo também, né? Ok, então agora vamos dar um referendo aqui, national reform. Perfeito. E nós fascistamos. Acabamos com a nossa estabilidade, mas a estabilidade é essa que nós subimos antes, né? E agora nós temos o Plínio Salgado aqui como nosso presidente e temos aqui o apoio ao fascismo, né? Maravilhoso. Nós vamos precisar esperar aqui um pouco mais de poder político, tá certo? Pra gente conseguir fazer alguma coisa. Vou esperar aqui um pouquinho mais e já já vocês vão ver nossa ideia aqui, nossa estratégia. Eu vou aproveitar o mercado internacional aqui e comprar rifles do Japão. Por uma fábrica civil eu consigo comprar 1.312 rifles aqui. Vamos ser em várias entregas, oito entregas, mas tá ok. Pelo menos a gente vai ter rifle. Acho que isso tá ok. O Japão aceitou minha oferta e eu vou comprar os rifles dele agora. Maravilhoso, né? Tá devendo um tanto quanto aqui. Falando em Japão, olha o meu amigo fazendo rolo. O Japão declara guerra na China. Ok, esperado. Industrial Effort, vamos com o slot de pesquisa finalmente. Construção 1, maravilhoso. Vamos para a Construção 2 agora. Tinha me esquecido completamente, tá? Nós precisamos produzir trens aqui. Trens serão insanamente necessários. Inclusive, vou até tirar um cara aqui do meu equipamento de infantaria. Coisa que eu não deveria fazer, mas enfim. A gente precisa produzir trens, pessoal. Eu esqueci completamente. A gente já tá com problema logístico aqui. Ok, pessoal. Estamos com 116 pontos de poder político, que era o que eu estava esperando aqui agora. Vamos fazer nossas justificativas. 14% de tensão mundial, que é bem complicado. Vamos primeiro justificar aqui. Isso vai dar 3% de tensão mundial. Vai gastar 230 dias para justificar aqui. E vamos também justificar em Portugal e torcer para que as coisas aconteçam da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Eu vou justificar aqui por Lisboa, eu acho. Lisboa... Ah, desse lado aqui. Ok. Vamos justificar por aqui. 345 vai dar mais 8% de tensão mundial. Vamos torcer para que esse cara aqui não seja garantido. Torcer! Winter War Artillery. Muito bom, tá? Poderia até ir até para o segundo nível aqui, meio à frente do tempo. Não faria mal. Só que nós vamos começar a produzir aqui equipamento de manutenção. No geral, pessoal, para ser muito sincero, equipamento de manutenção é um tipo de suporte que o pessoal nem gosta muito de usar. Eu gosto muito de usar, tá certo? Por isso que eu não vou pesquisar aqui, porque eu acho que isso aqui economiza muito equipamento, principalmente quando você é uma small nation, igual nós somos aqui com o Brasil. Tudo bem? Então, por isso que eu vou pesquisar aquele cara. Mas, no geral, o pessoal não gosta muito. Fica a dica aí. Finalmente, o slot de Research Extra. Portugal está tendo eventos ali. Nós podemos agora buscar um monte de coisa. Vamos pegar essas duas fábricas civis a mais aqui. Isso aqui vai ser muito interessante para a gente. E, como pesquisa, pessoal, eu gostaria justamente de evoluir meus rifles, tá? Acho que isso aqui vai valer a pena. E vamos colocar esse Research Bonus aqui com a nossa indústria produzindo isso aqui para a gente. Vou gastar um pouco de poder político, mas eu realmente acho que vale a pena. Construction Effort 2 veio. Então, agora vamos nos armamentos para ganhar algumas indústrias militares. Finalmente, equipamento de manutenção nível 1. Nós vamos demorar a utilizar esse cara aqui, então. Ainda temos que esperar um pouquinho. Vamos pegar. Vamos melhorar aqui a nossa infantaria. Eu não tenho muito porquê, não. Construction nível 2. Maravilhoso. Poderia ir à frente do tempo com essas coisas. Nem é tão ruim, mas vamos pegar Compute and Machine aqui. E, além do mais, nós temos aqui um ponto industrial, né? Justamente por fazer Towered Artillery. Muito bom. Vamos pegar o Trait aqui, que me dá mais... Cadê? Você. Me dá... Breakdown. 150 pontos de poder político. Estava esperando ansiosamente por isso aqui. E agora nós podemos mudar de Civilian Economy para War Economy. Galera, isso aqui vai fazer muita diferença. Olha só. Nesse momento, nós temos aqui 13 fábricas produzindo aqui, né? Construindo fábricas para a gente. Olha só quando nós mudarmos. War Economy. Mudamos. Olha só. Nós já estamos aqui agora, neste momento, com 17 fábricas. Então, a diferença é muito grande. Fora que também nós aumentamos aqui o cap de eficiência, de produção de eficiência para a gente. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Só me engano, aumenta o cap, né? Eu estou falando bobagem. Ah, não. Na verdade, aumentou a velocidade de construção de fábricas militares, pessoal. Eu estou falando bobagem. Infantry Equipment Nível 2. A gente pode ir até com o Improving Equipment aqui. Eu vou gastar esses pontos aqui para a gente pesquisar isso mais rápido. E eu vou fazer uma coisa que nem sempre é a melhor situação. Ainda mais quando você deve um monte de equipamento de infantaria assim. Que é trocar isso aqui direto. Porque nós vamos perder toda a eficiência, pessoal. Eu nem vou trocar. Olha o coração. Dói o coração. Vou gastar isso aqui. Você vem aqui para cima. Vou colocar duas linhas aqui e vou diminuir de pouquinho em pouquinho, tá? Porque senão nós vamos sofrer demais perdendo a eficiência aqui e diminuindo demais a produção. Armament Effort. Muito bom. Vamos com Armament Effort Nível 2. Beleza, pessoal. Terminamos a justificativa aqui no Uruguai. Tá certo? Vamos dar OK aqui. Então nós podemos declarar guerra no Uruguai nesse momento. Além disso, né? É importante dar uma olhada aqui em Portugal. Portugal ainda não está garantido. Isso aqui é muito interessante para a gente, tá? Por enquanto as coisas estão acontecendo da maneira que nós gostaríamos. Eu gostaria agora de pegar minha prota aqui. Vamos atribuir um cara aqui para eles. Vamos dar suporte justamente à invasão naval aqui e aqui. Tudo certo? Vamos fazer isso. Talvez eu quebre esse cara em dois. Vou quebrar ele em dois. Acho que não tem porquê não. Isso está OK. E daí nós poderíamos ativar isso e isso aqui. Nós temos condições de passar o carro aqui no Uruguai. E o principal ponto de atacar o Uruguai aqui, pessoal, realmente é conseguir pegar equipamento deles, tá? Estamos atrás de equipamento aqui de infantaria. Talvez a gente consiga pegar grande parte do equipamento que está faltando nas nossas mãos. Eu não sei. Mas o que eu vou fazer? Agora que o preparativo está todo pronto, eu vou encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio nós vamos declarar essa guerra ao Uruguai e tentar declarar a guerra também a Portugal. Vamos ver se é a nossa invasão à Europa que vai ser um sucesso, né? Se vocês gostaram, pessoal, deixem aí nos comentários pedindo por mais episódios. Não esquece disso, tá? Deixa aquele like e divulga o vídeo aí para os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.